Olá, turma do quinto ano de Feira de Santana. Como é que vocês estão? Olha, próspera que estejam bem, que estejam aí preparados, com os olhos, os ouvidos e a mente aí preparada para aprender, tá certo? Vamos lá para mais uma videoaula. Vamos saber sobre o que estudaremos hoje. Olha só, turma, nossa aula agora é de linguagens e nós vamos estudar sobre tempos verbais. A gente já vem estudando, né, sobre esse assunto, há algumas videoaulas. Há uma videoaula atrás aí a Pró iniciou falando sobre os tempos verbais e aí relembrou junto com vocês sobre o passado, sobre o presente e também sobre o futuro. E hoje a gente vai dar continuidade observando os verbos e percebendo, né, as diferenças quando esses verbos aparecem aí conjugados no passar do tempo aí, ó, no caminho que o tempo faz. Para começar a gente vai observar essa imagem, que é um instrumento, né, utilizado para contar o tempo, para calcular o tempo, embora não permita a contagem do tempo de forma exata, mas aí tem um tempo para que essa areia, não é, ela passe de um lugar para outro. O nome desse instrumento é ampulheta. Ele utiliza aí um elemento natural, que é a areia, passando de um recipiente, né, para outro e podendo aí ser utilizado para a contagem do tempo. E aí a Pró colocou três imagens diferentes para a gente observar aí, ó, o decorrer do tempo, né, o caminho que o tempo faz. Observando aí, ó, o passado, o presente e também o futuro. O passado como algo que já aconteceu, o presente como algo que está acontecendo e o futuro também como algo que vai acontecer. Nesse caso aí, ó, as imagens mostram a gente vindo lá do futuro, não é? Quando a areia ainda está começando, ainda não caiu. O presente, quando ela está aí, ó, passando de um lugar para outro e o passado simbolizando as coisas que já aconteceram, que é quando a areia aí já passou para a parte de baixo. Então, já aconteceu. E aí a gente faz a reflexão sobre as definições dos tempos verbais. Para começar, a gente vai fazer a leitura do dia. E a leitura é a leitura desse texto aqui, ó, Sobrou Pra Mim, escrito por Ruth Rocha. E antes da Pró fazer a leitura do texto, né, e vocês poderem acompanhar essa leitura, a Pró gostaria que vocês observassem aí o título Sobrou Pra Mim. Nesse título aí tem um verbo. Vocês conseguem identificar qual verbo aparece aí no título do texto? Olha só. O verbo aí é a palavra Sobrou. O que vem do verbo Sobrar? Lembra lá? Primeira conjugação terminada em A. Mas como a gente está falando em tempos verbais, pensem aí Sobrou. Se a gente tiver que enquadrar essa palavra, esse verbo, em um dos tempos verbais, em qual tempo essa palavra vai se enquadrar? Ela vai se encaixar no tempo passado, no tempo presente ou no tempo futuro? Pensem aí, a Pró vai repetir a palavra, ó, Sobrou. Quando a gente fala de Sobrou, a gente se refere a uma ação que já aconteceu. Nesse caso aí, Sobrou, ele está no tempo passado. Isso aí. A gente vai agora para a leitura do texto. Então, vamos prestar bastante atenção. Mas antes disso, lembrar que verbo é a palavra que indica ação, que indica estado, que indica a mudança de estado ou fenômeno da natureza. E ele pode aparecer nos tempos verbais passado, presente e também no futuro. Então, vamos lá. Sobrou para mim, de Ruth Rocha, a lição de uma travessura em família. A Pró vai fazendo a leitura e aí vocês vão acompanhando a leitura do texto junto comigo, tá bom? Quando eu tinha uns oito anos, mais ou menos, eu morava com minha avó e com a irmã dela, a tia Emília. Nossa rua era sossegada, quase não passava carro nem caminhão. Eu ia à escola de manhã e de tarde eu fazia minhas lições e ia para a rua brincar com meus amigos. Às cinco e meia em ponto, minha avó me chamava para tomar banho e rezar. Minha avó e minha tia rezavam todas as tardes, às seis horas. Depois do jantar, ficávamos na sala. Eu, lendo, minha avó e minha tia bordando ou costurando. Televisão, a gente só via uma vez ou outra. Minha avó me deixava ver jogos de futebol ou basquete, mas tinha horror a novelas e programas de auditório. Era chato de matar. A luz era muito pouca, que a minha avó tinha mania de fazer economia. Ela dizia que não era sócia da light. Então, eu cansava de ler e ficava inventando outras coisas para fazer. Eu ficava desenhando, ficava enchendo os ós do jornal. Brincava com as minhas joaninhas. Uma vez, eu amarrei um fio de linha na perna de um besouro. E quando ele voou, com o fio pendurado, minha tia levou o maior susto. Uma outra vez, eu inventei uma coisa legal. Enquanto minha avó e minha tia ficavam rezando às seis horas, eu amarrei um fio de linha na perna da cadeira de balanço. Depois do jantar, nós fomos para a sala. Então, de vez em quando, eu puxava o fio e a cadeira dava uma balançadinha. No começo, elas não viram nada. Até que tia Emília, muito assustada, chamou a atenção da vovó. Oh, Amélia! Minha avó se chamava Amélia. Oh, Amélia! Você não viu a cadeira balançar? Minha avó não ligou muito. Mas minha tia Emília ficou de olho. Daí a pouco, ela cutucou minha avó. Olha só, Amélia! Ainda está balançando. Minha avó olhou e ficou desconfiada. As duas se olharam e fizeram sinais para não assustar o menino. Aquele dia, eu não mexi mais na cadeira. Mas no dia seguinte, eu fiz tudo de novo. Só a minha tia que viu a cadeira balançar. Ela estava apavorada. Então, eu deixei passar uns dois dias e, de novo, dei uma balançadinha na cadeira. E, dessa vez, as duas velhas viram. Gente, que susto elas tomaram. Me agarraram pela mão e correram para o oratório para rezar. Até aí, eu estava me divertindo. Mas o que eu não podia imaginar é que, no dia seguinte, na hora em que eu costumava ir para a rua brincar, minha avó me chamou. Me mandou tomar banho, me vestir e me levou para a igreja. Nove segundas-feiras, eu tive que ir à igreja com minha avó e minha tia para rezar pelas almas do purgatório. Então, a gente observa aí toda a travessura, né? De uma criança contada aí através das palavras de Ruth Rocha sobre algo que ela fez, né? E aí, é interessante a gente observar o que a gente já falou numa videoaula anterior sobre as rotinas. Porque o personagem aí do texto, ele fala justamente, ele descreve justamente sobre a rotina dele no texto, né? Se referindo a toda a programação de ações, de atividades que ele teve que desempenhar durante o dia. E aí, a gente observa também, quando a gente fala em narrativas, a gente lembra, né? Dos gêneros textuais que a gente já estudou. Como a história vai narrando. Nesse caso aí, o narrador participa da história. E a gente observa como a narrativa, ela tem um início, tem um meio e também tem um final. Então, é bem interessante observar as coisas que a gente já vem estudando, né? Quando a gente faz a leitura de um texto e poder fazer as comparações das características que a gente já viu, que a gente já estudou, presentes nos textos que a gente lê. Mas aí, observando, né? Os verbos do texto, a gente pode perceber algumas características muito importantes. Que nos faz aí associar o porquê, né? Ou a pensar o porquê dos verbos estarem aparecendo em sua maioria desta forma. Então, vamos lá observar os verbos do texto? Que tempo verbal foi mais usado pelo narrador? Lembrando aí que o narrador é um narrador personagem, que ele participa, né? Da história. Vocês observaram aí, ele ia contando, né? As coisas que iam acontecendo com ele. Falou da rotina dele. E falou das coisas que ele fez. Perceberam aí o tempo principal, né? O tempo que mais apareceu nos verbos utilizados para expressar as ações que esse personagem foi fazendo, foi desenvolvendo no decorrer da história. Foi o tempo, ó, passado. E aí, a gente pode perceber o tempo passado em diversas frases, né? Lá, presentes no texto. A Pró colocou aqui alguns exemplos para a gente perceber. Olha só a frase aqui, ó. Quando eu tinha uns oito anos. Nessa frase aí, ó, tinha. É o verbo que está no passado, porque se refere a algo que já aconteceu. Olha outra frase. Então, eu cansava de ler. Cansava também se refere a algo que já aconteceu, que já foi feito. Então, também está no passado. Minha avó me chamava. Olha só, também está no passado aí o verbo chamava. Uma vez eu amarrei um fio de linha. Olha só o verbo aí. Amarrei também está no tempo passado. Então, quando a Pró pergunta, ó, que tempo verbal foi mais usado pelo narrador, a gente pode constatar, diante desses exemplos e dos outros exemplos, né? Que aparecem no texto, que o tempo mais utilizado aí nos verbos foi o tempo passado. Vamos continuar, então, observando aí os verbos no texto. Se tivesse usado o presente ou o futuro, faria alguma diferença no sentido do texto? E, olhem só, o que a gente pode perceber? Quando ele conta uma história de algo que já aconteceu, é interessante que esses verbos, eles nos tragam a ideia de ações que já foram feitas. Então, se ele utilizar palavras, aí utilizar verbos, no tempo presente ou no tempo futuro, indicando coisas que estão acontecendo ou coisas que ainda vão acontecer, a gente vai perceber que o sentido do texto pode ter algumas diferenças, né? E aí a gente vai observar que o tempo presente ou o tempo futuro, né? Se referindo a coisas que estão acontecendo ou que podem acontecer, passados para os verbos, mudam aí um pouco o sentido da história. Vamos observar isso nas mesmas frases que a Pró utilizou ali como exemplo, quando tirou do texto as frases e destacou os verbos no tempo passado. Olha só a mesma frase. Quando eu tenho uns oito anos. Então, se a gente coloca o verbo ter, né? No tempo presente, a frase já tem um outro sentido. Então, eu canso de ler. A gente observa também aí o verbo cansar no tempo presente, também com sentido diferente. Minha avó me chama. Olha só. Uma vez eu amarro um fio de linha. Então, a gente observa aqui um pouco do contexto, né? O sentido do texto, ele fica modificado quando os verbos que estavam no passado, eles aparecem aí no tempo presente. Ah, mas o verbo muda o seu significado? Não. O verbo é o ter, o verbo é cansar, o verbo é chamar e o verbo é amarrar. Mas, a forma como ele aparece aí diferente, um tempo diferente, modifica o sentido, porque modifica o tempo em que essas ações, elas foram desenvolvidas. Então, se ele está contando algo que já aconteceu, é muito mais natural, não é? E vai ficar de uma forma mais explicada, né? Para ser entendida, se os verbos estiverem indicando ações que já aconteceram. Observem aí as mesmas frases, mas os verbos agora no futuro. Quando eu tiver uns oito anos. Então, indica aí algo que ainda não aconteceu. Então, eu cansarei de ler. Olha só, cansarei, ele ainda não cansou. Minha avó me chamará. Indica também algo que ainda vai acontecer. Uma vez eu amarrei um fio, amarrarei um fio de linha. Então, a gente observa aí que quando passa para o futuro, indicando ações que ainda vão ser desenvolvidas, o sentido também é modificar. Não o significado do verbo, né? Mas o sentido das ações. Se já foram feitas, estão sendo feitas ou que ainda irão ser realizadas. Então, a gente, é importante a gente lembrar que os verbos aí aparecem de formas diferentes. Porque não só nos tempos, né? O verbo não varia nos tempos, mas ele varia também nos modos. A gente já estudou sobre isso. E aí, toda essa variação é preciso estar adequada à informação que quer ser passada. Então, ah, por que que existem vários tempos? E por que existem vários modos? E por que varia de plural para singular? Varia de primeira pessoa, segunda pessoa? Essas variações, elas acontecem para que a linguagem, para que as informações, elas sejam compreendidas. Elas sejam realmente passadas. Então, todas essas variações vão permitir que a mensagem se torne mais clara. Se lá o personagem do texto está se referindo a algo que já aconteceu, é muito correto que ele utilize verbos no passado. Mas é importante a gente lembrar que mesmo no passado, existem formas diferentes dos verbos aparecerem. E é por isso que existem aí os modos do verbo. Que a gente também já estudou. Mas a Pró trouxe aqui essa imagem para a gente fazer a revisão. E aí existem três modos. O modo indicativo, o modo subjuntivo e também o modo imperativo. Aí tem um exemplo aí de um verbo, né? O verbo comer no modo indicativo. Aí tem dizendo assim, eu como banana. Por que o modo indicativo, os verbos aparecem indicando a ação de modo certo. De modo preciso. Já no modo subjuntivo, ó, se eu viajasse. O verbo viajar está indicando uma ação de modo duvidoso, incerto. Algo que pode ou não acontecer. Aí é o modo subjuntivo, indica incerteza. Já o modo imperativo, olha só a menininha, não corra. O verbo correr, ele está indicando uma ordem ou um pedido. Então, esse é o modo imperativo. A gente precisa lembrar também que mesmo dentro desses modos, existem aí os tempos. E aí o modo indicativo tem o pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Lembrando aí que pretérito significa passado. Então, no modo indicativo, né? É o modo mais utilizado assim para expressar as ações do dia a dia, principalmente numa narrativa. O pretérito, tanto perfeito, imperfeito ou mais que perfeito, se referem aí ao tempo passado. Mas aí também tem o presente do indicativo e o futuro aparece de duas formas. O futuro do pretérito e o futuro do presente. Então, só dentro do modo indicativo, a gente vê aí cinco formas diferentes, né? Em relação ao tempo. Tudo dentro do modo indicativo, que é quando o verbo indica uma ação certa, uma ação precisa. Precisa. Três tipos de passado, um presente e dois tipos de futuro. Quando a gente observa agora o modo subjuntivo, nós temos aí o presente, o pretérito imperfeito e também o futuro. Então, a gente tem aí três tempos dentro do modo subjuntivo. E o imperativo, e temos duas formas do verbo no imperativo aparecer, que é o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Nós vamos aqui observar principalmente os verbos no modo indicativo, que é como a maioria dos verbos apareceram lá na narrativa. E é como na maioria das narrativas eles aparecem, né? Que é o modo indicativo. E a gente viu que o modo indicativo tem presente, tem pretérito, que é a mesma coisa que passado, e tem também o futuro. No caso aí, o do presente não tem divisões, é apenas presente, mas o pretérito, que é o passado, se divide em três tipos diferentes. O pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito e o pretérito perfeito. Já o futuro, no modo indicativo, tem de duas formas diferentes. O futuro do presente e o futuro do pretérito. Pró, mas é muito a forma dos verbos aparecerem, né? Pra você ver a variedade em que os verbos podem ser expressados, falados, podem ser escritos, diante de todo o processo de comunicação que a gente tem. Então, quando a gente fala em presente, o presente do indicativo indica a ação simultânea ao momento da fala. Ocorre ao mesmo tempo em que se fala. Então, presente é sempre presente, nem tem outras formas de presente, não é? Só uma forma. Então, indica algo que está sendo realizado no momento em que está sendo falado. Então, ó o exemplo aí, ó. Minha avó me chama. Então, o verbo chamar está aí no presente do indicativo. Agora, a gente vai ver os pretéritos, né? Os tipos de passado do modo indicativo. O pretérito imperfeito expressa uma ação que acontecia com uma determinada frequência no passado e que não foi completamente finalizada. É algo que acontecia, mas não acontece mais ou não foi finalizada, não foi terminada. Aí, a pró pegou a mesma frase, tá vendo? O mesmo verbo chamar e colocou ele no tempo do pretérito imperfeito do indicativo. Então, ó, ficou assim. Minha avó me chamava. Prestem bastante atenção nas terminações, porque elas é quem vão indicar em sua grande parte, né? Na maioria dos verbos, os tempos, né? E os modos em que eles estão aparecendo. Então, ó, minha avó me chamava. É como se chamasse, mas não chama mais. Por isso que fala que é uma ação incompleta. Então, minha avó me chamava. Então, nesse caso aí, o verbo chamar está no modo indicativo, no pretérito imperfeito. E agora, o pretérito mais que perfeito. Expressa um fato já ocorrido antes de outro fato já ter finalizado. Exemplo. Minha avó me chamara. É algo que já foi realizado, né? Antes de outra coisa. Minha avó me chamara. Percebam aí o final das palavras, né? Existe aí uma diferença. E aí faz com que a gente observe os tempos do pretérito, os tempos do passado, de forma também, em classificações diferentes. Chamava e chamara, tudo está se referindo a algo que já aconteceu. Mas aí se traz uma ideia diferente. Por isso que são divididos aí em tipos diferentes de passado. E agora aí, o pretérito perfeito. Indica uma ação totalmente concluída. Exemplo. Minha avó me chamou. Olha só a finalização. Minha avó me chamou. Prestem bastante atenção no final do verbo. E prestem bastante atenção no sentido, né? Em que esse verbo trouxe aí para que a ação ficasse. Quando fala minha avó me chamou, remete aí nos faz pensar na ideia de que a ação foi concluída, foi terminada. Minha avó me chamou. Então a gente vê o verbo chamar aí em três tipos de passados diferentes, né? E aí ele aparece a sua escrita de forma diferente também, porque ele está conjugado dentro de tempos distintos. Agora a gente vai para o futuro, indicando coisas aí que vão acontecer. Nós temos o futuro do presente, que expressa algo que ocorre em um momento posterior ao da fala. Então algo que vai acontecer, mas de forma mais rápida, né? Imediatamente depois ela vai acontecer. Minha avó me chamará. Imediatamente ou num tempo mais curto, mas ela vai acontecer. Minha avó me chamará. Olha só, a mesma frase, o mesmo verbo, né? Só que ele já aparece aí num tempo diferente, no futuro do presente. E como é o futuro do pretérito? Expressa uma ação que pode ocorrer posteriormente a uma situação passada. É como se algo que vai acontecer, mas você não tem certeza que vai acontecer, ou não tem ainda... Não é certo que aconteça, mas é uma ação programada para o futuro, ó. Minha avó me chamaria. Então tá se referindo a algo que ainda vai acontecer. Mas não é certo como o futuro do presente. Então a gente observa novamente, aí no final da palavra, né? Terminações diferentes para simbolizar aí ideias diferentes. E aí agora é com você. Viram aí o modo indicativo? Viram as classificações, não é? Como os verbos apenas mudando aí três letras, apenas o final, acaba sendo enquadrado em sentidos e ideias diferentes. Que nos permite classificar em tempos diferentes também. Se a gente observa aí o mesmo verbo, ele aparece aí em tempos diferentes, indicando aí ideias, né? O sentido, o significado do verbo é o mesmo. Mas a forma como ele aparece nos faz pensar em que ele aconteceria de forma diferente. Mas lembre aí, ó, do passado, do presente e do futuro. De como os verbos aparecem nas narrativas, nos textos, também na sua fala. E de como isso indica, né? Como as ações acontecem em relação ao tempo em que está acontecendo, em que a gente está vivendo. Prestem aí bastante atenção na atividade que a sua pró ou o seu professor preparou para dar continuidade a essa videoaula. Tchau, tchau, turma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto